Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor Sena, repórter na Exame. E esse é o Exame Agora, um resumo de notícias do que foi mais importante durante a semana, que foi destaque lá no site da Exame, que a gente tem mostrado desde segunda-feira e que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Um dos destaques foi, por exemplo, a decisão do Copom de elevar a taxa básica de juros na economia brasileira. Além disso, tiveram algumas outras notícias que vão ser destaque aqui no vídeo de hoje. Vamos lá? Uma notícia que desde o início da semana já vinha sendo discutida era a possibilidade do governo comprar 138 milhões de doses da vacina contra a covid-19 dos laboratórios Pfizer e do laboratório Janssen. Isso foi confirmado nesta sexta-feira, hoje, pelo Ministério da Saúde, e essas vacinas devem chegar ao Brasil nos próximos meses e ajudar a imunizar a população brasileira. A gente sabe que, para controlar a pandemia, a gente precisa atingir cerca de 70%, pelo menos segundo os especialistas, segundo os infectologistas, da população vacinada para alcançar uma imunidade de rebanho e ter os índices em queda. Até agora, a gente tem por volta de 5% apenas da população vacinada com a primeira dose da vacina e só duas vacinas ainda em aplicação na população, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. As próximas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, devem elevar mais vezes os juros da economia brasileira, assim como aconteceu nesta semana. Essa, pelo menos, é a expectativa da maioria dos economistas que têm sido ouvidos pelos jornalistas da FD Exame nas matérias que a gente tem feito. Os economistas têm previsto que o ciclo de alta da taxa de juros vai ser rápido e curto. Ou seja, o Copom vai fazer diversos aumentos agora no começo desse ano, até o meio desse ano, mas eles vão ser poucos aumentos, na verdade, mas eles vão ser fortes. Como o dessa semana, que foi de 0,75% na taxa básica de juros, que é a Selic. Essa taxa básica de juros serve de referência para toda a economia e, quando ela está alta, ela ajuda a combater a inflação. Esse foi um dos motivos pelos quais o Banco Central aumentou ela nesta semana, já que a gente tem visto um aumento dos preços, como tem mostrado o IPGE, nos dados de inflação que têm sido divulgados todos os meses. Enquanto a capital paulista decidiu adiantar cinco feriados para a próxima semana, o interior de São Paulo e a região da Baixada Santista está preocupado que os paulistanos, que as pessoas que moram na capital paulista, se desloquem e acabem movimentando e transmitindo a Covid-19 durante os próximos cinco dias. A preocupação foi tanta que colocou uma situação constrangedora, uma situação de conflito entre o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, que são do mesmo partido, eles são do PSDB. O governador João Dória disse que a decisão do prefeito Bruno Covas foi um pouco impensada, que poderia levar justamente as pessoas que estão na capital a procurarem o interior durante os próximos cinco dias. O prefeito Bruno Covas, ele rebateu e disse que isso não deve acontecer. Ao mesmo tempo, o prefeito de Santos, na Baixada Santista, região de praia, que pode ser procurada nos próximos dias pelas pessoas da capital paulista, deu um recado para os paulistanos. Ele abre aspas, ele disse, não venham, fecha aspas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da seleção das notícias que eu fiz aqui, dessas três notícias que foram destaque durante essa última semana. É isso, compartilha o vídeo, curte ele, assina o canal e até a próxima.